Galera, nós precisamos conversar um pouco mais sobre o nosso querido Reptile aqui, personagem esse que eu tenho certeza que muita gente, inclusive eu, tá ansioso poder ver aparecendo aí, sendo revelado no Mortal Kombat 1, por conta de uma entrevista que o Ed Boon deu pro Brian Thong, que eu já citei em vídeos anteriores aqui no canal, e eu também aproveitei pra poder resgatar um post, cara, de mais de um ano de um dos caras que trabalham lá na Netherrealm, que já tinha trago indícios do boneco pra gente, antes mesmo da gente saber que o Mortal Kombat 1 era real, e aproveitar também poder puxar algumas perguntas do perfil oficial do Mortal Kombat lá no Twitter, que ele respondeu a galera também sobre o Harakiri, sobre o KombatCast e muito mais. Saudações deles, sou o Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 no canal, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já sabe como é que é o esquema aí, né? Deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estamos fazendo aí uma cobertura completa do game por aqui, e esperem por mais novidades assim que eles forem revelando pra nós, beleza? Então, vamos lá galera, começando aqui com o primeiro tópico desse vídeo, que são justamente as perguntas que o perfil oficial do Mortal Kombat respondeu ali, foram algumas apenas, logo depois do lançamento do trailer de gameplay e tudo mais que a gente viu lá na Summer Game Fest, mas elas são interessantes, não sei se todo mundo viu, eu pelo menos não tinha visto na época que eles estavam respondendo essa galera, aí eu tava dando uma sapiada no perfil deles, vi isso daqui, achei interessante, e decidi compartilhar com vocês, ó. Teremos mais surpresas ao longo do mês? Essa pergunta aqui é um tanto quanto óbvia, por assim dizer, visto que a gente tava quase na metade de junho, na data de gravação desse vídeo a gente já tá na metade do mês no caso, e aí eles simplesmente responderam, pode contar com isso. E nós já tivemos, né, depois dessa postagem aqui dos caras, novidades sendo anunciadas aí, como o próprio Stress Test que vai acontecer na semana que vem. Vamos torcer aqui pro Meia Lua ser selecionado, pra gente poder fazer muitas lives pra vocês, porque eles já confirmaram que quem for selecionado vai poder produzir conteúdo disso, e eu tô bem ansioso pra poder trazer gameplay, jogar com vocês, comentar e tudo mais. Inclusive, vamos fazer react de gameplay muito em breve aqui pra vocês no canal, provavelmente em live, hein, fiquem ligados aí. E aí, cara, partindo aqui pra próxima pergunta, sobre o Harakiri, rapaz, que é uma finalização que apareceu ali na área 3D, eu não curtia tanto, sendo bem sincero na minha humilde opinião, tá, porque eu sei que tem pessoas aí que curtiam e tudo mais, mas perguntaram pra eles aqui no perfil oficial do Mortal Kombat, ó, o Harakiri está voltando? Vai voltar? Alguma coisa assim? E aí o pessoal do Mortal Kombat respondeu bem sucinto, bem direto, dizendo, não desta vez, ou seja, eu acho que eles vão se limitar realmente aos Fatalities ali, Brutalities, e pode ser, cara, que eles tragam, de repente, os Friendships novamente, porque eu, pelo menos, gostei bastante da inclusão dessas finalizações ali no Mortal Kombat 11, cara, ficou mega divertido, espero que eles tragam novamente, e depois vocês comentam aí embaixo também quais outras finalizações, de repente uns Baby Alites da vida, Animalities e tal, que vocês acham que eles possam trazer aí futuramente pra nós, ou se vocês acham que eles vão realmente se limitar a essas que eu acabei de citar aqui. Seguindo, meus amigos, para mais uma postagem, as provocações entre as rodadas estão retornando a este jogo? Isso daqui o cara tá fazendo uma referência aos famosos taunts que a gente pode fazer, né? Porque no Mortal Kombat 11, se vocês bem se lembram, os taunts aconteciam não por comandos do próprio jogador, mas pelos próprios bonecos quando eles venciam um round. Vocês lembram? Quando a gente vencia, por exemplo, o primeiro round ali, aí o boneco falava alguma coisa e tudo mais assim, e aí começava o segundo? Pois é, no Mortal Kombat 1, o próprio jogador vai poder fazer os seus taunts ali, pelo que eu entendi nos gameplays que eu vi, apertando pra baixo. Ou seja, é uma outra forma também deles limitarem, de certa forma, os teabags, porque pelo que eu vi, dois pra baixo ele faz o taunt. Se vocês tiverem visto alguma coisa diferente disso aí, depois vocês comentam aqui embaixo. E aí foi justamente isso que o perfil do Mortal Kombat respondeu, né? Você pode fazer o taunt durante uma partida, beleza? Então a gente já tem essa opção aí, diferente do 11 que era o boneco que fazia depois do final de um round. E aí, cara, seguindo, essa daqui é uma informação interessante, importante, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, que é quando vai ser o primeiro KombatCast? Aí eles respondem aqui, ó, falando, em breve, já temos o primeiro no forno. Isso aqui, cara, foi dia 9 de junho. A gente tem o Stress Test marcado já pra semana que vem. Eu acredito que esse KombatCast possa acontecer antes, talvez, entendeu? De repente ali, pra quarta, quinta-feira, eles façam algum KombatCast. Se não rolar na semana que vem, cara, certeza que vai rolar na próxima. Porque já vai estar no final do mês, inclusive. Eles falaram aqui que já tem um no forno, disseram que nós teremos sim novidades ainda nesse mês de junho. Então eu acredito que eles devam pegar algum daqueles personagens que já foi revelado no trailer de gameplay pra gente, no trailer de anúncio e tudo mais, confirmados no caso, pra poder dar uma destrinchada em algum deles ali, explicar um pouco mais sobre as mecânicas e tal, e do que aquele personagem é capaz. Então podemos esperar aí um KombatCast ainda pra esse mês, quem sabe até mesmo dois, né? Não custa nada sonhar, meus amigos, pra gente poder ter mais informações aí sobre o jogo. E sobre os bonecos também. E aí, meus amigos, passando agora pra entrevista que o nosso querido Ed Boon deu lá pro Brian Thong, que inclusive eu já citei aqui em outros vídeos no canal de informações que ele passou lá. Teve um momento, cara, que eu achei bem interessante, eu queria trazer aqui pra poder comentar com vocês, trazendo também pra esse tópico o nosso querido Reptile. Porque tem um momento lá que o Brian Thong, ele tá com a camisa do roster do Mortal Kombat 2. Aí ele pergunta pro Ed Boon, Então, nessa camisa que eu tô usando aqui, você pode olhar pra ela e dizer pra mim se tem personagens aqui que são Cameo Fighters que vão estar no Mortal Kombat 1. E aí, meus amigos, eu deixei separado o roster do Mortal Kombat 2 aqui justamente pra poder trazer pra vocês e a gente dar uma olhadinha, né? De todos os personagens que estão aqui, cara, os únicos que não apareceram ainda, seja Cameo ou como personagem principal, é apenas o Baraka e o Reptile. Liu Kang, Kung Lao e Johnny Cage, a gente já viu que vai tá. Sub-Zero, Shinsung, Kitana e Jax também, embora o Jax tenha aparecido apenas como Cameo no momento. Milena, Scorpion e também Raiden. Todos esses já estão tirando o Baraka e o Reptile, como eu acabei de comentar. E a maneira como ele perguntou, pelo que eu entendi, né? É pra que o Ed Boon pudesse comentar alguma coisa, deixar escapar, talvez, algum personagem que não foi anunciado ainda que vai aparecer como Cameo. E a gente sabe muito bem que personagens que estão lá no roster principal vão aparecer como Cameos também, como o próprio Ed Boon já disse, como o nosso querido Sub-Zero, Scorpion, Kung Lao. A gente já viu ele desempenhando ali tanto como Cameo como personagem principal. E aí ele disse que outros personagens aqui irão aparecer como Cameos também. muitos desses aqui já estão confirmados no roster principal. Mas eu acredito que, da forma como ele responde ali, cara, ele tava fazendo uma pequena referência também a esses que não foram anunciados ainda, principalmente o nosso querido Reptile. Que, pra mim, deve ser revelado muito em breve. E por que que eu tô falando isso, cara? Agora vem o ponto onde eu resgato uma postagem lá atrás, cara, do Jonathan Anderson, que é um dos caras que trabalha na Netherrealm e tudo mais. A gente até fez vídeo sobre isso aqui no canal. Vocês lembram dessa postagem aqui? Onde ele compartilhou essas imagens impressas e tudo mais. E aí a gente analisando um pouquinho mais essa imagem, a gente pode chegar um pouco mais perto aqui, ó. E a gente vê alguma coisa sendo carregada aqui, ó. Inclusive o nome Reptile. Pois é. Se a gente voltar aqui um pouquinho mais pro início, ó. A gente pode ver o nome Cameo também. Isso daqui, cara, é um post muito antigo. Tá disponível em diversos sites aí que postaram a respeito disso e tudo. Eu acredito que muitos que vão ver o vídeo aqui agora vão se lembrar dessa postagem. E por essa postagem aqui, o que o Ed Boon comentou na entrevista do Brian Stong lá e tal, nós teremos o Reptile sim surgindo aí como um Cameo Fighter. E vamos torcer para que ele apareça também como um personagem principal que eu acredito sim que vai acontecer. Então, meus amigos, só nos resta esperar mesmo aí agora por uma revelação do nosso querido Ninja Verde que eu tô bastante ansioso e também a chegada do Combat Cast, o Stress Test, que nós vamos fazer muito conteúdo aqui pra vocês. Vai ser muito, muito da hora. Fiquem ligados aqui no canal que a gente ainda vai fazer um reactzinho também de um gameplay foderástico aqui pra vocês do Mortal Kombat 1 em 4K, bonitinho ali pra gente poder dar uma analisada nas mecânicas, conversar a respeito e ouvir a opinião de vocês também. Vai ser muito legal, beleza, minha gente? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam aí de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho